Uma mulher precisou ser encaminhada ao hospital após sofrer agressões do companheiro na cidade de Rio do Sul. Segundo a polícia militar, durante a segunda-feira, dia 28, policiais militares prenderam um homem em flagrante por lesão corporal em âmbito de violência doméstica. A vítima de 31 anos restou lesionada na face pelo companheiro de 29 anos. Diante desses fatos, a vítima foi encaminhada pelo corpo de bombeiros ao Hospital Regional de Rio do Sul e o homem foi conduzido, a Delegacia de Polícia Civil, para as medidas legais pertinentes. Geandro para a Rede Web TV. O Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto